Meu nome é Valber, eu tenho 29 anos, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Eu sou um nômade digital, eu trabalho com desenvolvimento de software. Estou atualmente fora de casa há 8 meses e acaba que eu estou conhecendo as capitais do Brasil e tendo essa experiência de estar hospedado em hostels. Eu vim para o Weumist dia 10 do mês passado, através de uma indicação de um amigo meu, que já me conhece, já conheceu o Weumist, e falou assim, olha, a tua vibe é o Weumist no Rio de Janeiro. Fica bem localizado, em Ipanema, tem um ambiente onde tu consegue trabalhar remotamente, porque eu preciso desse ambiente, já que eu trabalho de segunda a sexta. Fora isso, tu vai ter diversão, tu vai conhecer outras pessoas de vários lugares do mundo. Fiz amizade com colombianos, com franceses, com gente da Alemanha. Então, assim, é uma diversidade de cultura de pessoas em um ambiente só, onde eu consigo me divertir, eu consigo trabalhar, eu consigo descansar. Estou amando essa experiência. De todos os hostels, já fiquei até então, aqui no Weumist, onde eu encontrei de tudo um pouco, da diversão, a calmaria, trabalho. Tem muitas opções, as pessoas estão aqui sempre interagindo com você, é do rolê o mais hardcore, como escaladas, trilha, como da festinha, no barzinho, ou então só a praia de tarde, de leve, o sol de Ipanema. Então, é incrível. Estou amando essa experiência aqui no Weumist. Acho que a localização no Weumist aqui, ela diversificou não só para a chegada, como para a saída para outros pontos também. Eu não só recomendarei, como também voltarei, porque pretendo agora ficar vindo ao Rio frequentemente. Essa é a minha primeira experiência no Rio de Janeiro e no Weumist. Então, com certeza, quando eu voltar, ficarei gaspudando aqui novamente.